Ah, o motor, o motor do avião é querosene? Motor de helicóptero? É? Muito legal. Olha lá, tão levantando lá, hein? Olha lá, avô. Tão levantando lá, hein? Tão subindo, hein? Tá escutando? Olha lá, ó. O bichão lá, ó. Olha lá, saindo na árvore ali, tá vendo? Olha lá. Olha ele lá. Vai passar aqui em cima agora, ó. Vai passar aqui, ó. Vamos aqui na rua aqui, tio? Aqui debaixo da árvore, aqui, ó. Vem aqui, vô. Vem aqui debaixo da árvore aqui, ó, na sombra aqui, ó. Aí, ó, para aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, vô, ó, vô. Olha lá, ó. Só de curar isso pra não ficar no copo aqui. Hoje o pessoal veio visitar o Voanese aqui, veio de helicóptero. Agora a Voair já tá lá dando uma volta lá em cima, cara. Depois vocês vão ver os vídeos lá. O Voanese arregou. O Voanese não quis participar, não. Nós vamos arrumar um desse, viu? Nós vamos arrumar um desse pra nós irmos ficar no lado do outro. Aqui, ó, lá. Olha os bichão aqui, ó. Vieram visitar o Voanese aqui, ó, pessoal. Vamos lá, vamos lá visitar o Voanese lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, vô. Olha lá. Onde já se viu? Vim visitar o Voanese de helicóptero. Ai, meu Deus do céu, cara. A vó que tá lá em cima agora. A vó Elza que tá lá em cima, lá, ó. Olha lá a vó Elza. Deve estar dando tchau pra nós aqui. Ai. Opa. Opa. Ô, Voanese. Ô, Voanese. Ô, Voanese. Olha lá dando tchau lá. Olha lá. Olha lá dando tchau lá, Voanese. Ai. Ai, meu Deus do céu. Onde nós tá chegando, senhor? Olha lá, tá chegando. Ai, Voanese. Que legal, cara. Ô, Voan. Vieram de helicóptero te ver, rapaz. Olha como que pode, hein, meu. Como que você tá famoso, conhecido, hein. Demais, 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 rapaz. Eita, nós, cara. É a bobozinha lá no alto, lá, né? Ele tá pirada, cara. Eita, imagina. Foi mesmo, olha lá, ó. Olha lá que legal. Tá lá longe, lá, dando uma volta. Eita, nós, cara. É isso aí, cara. Eu nunca esperava uma coisa dessa aqui. Que lá. Ele vai estacionar aqui pro senhor ir. Vocês viram? Não, vocês viram onde que as coisas estão indo? A proporção que tá tomando? O carinho, né? Ô, Voanese, ele comprou o helicóptero ontem. Pra vir te ver hoje. Que coisa, hein. Você tem noção, rapaz? Que coisa esquisita, né? Vamos... Que coisa esquisita. Viu? Vamos tomar uma cerveja? Ó. Vamos tomar uma cerveja pra comemorar? Agora não. Agora não? É o vovó que tá lá agora. Olha lá que legal. Tá lá estacionando, lá longe, lá. Olha que bacana. Olha lá. Olha lá. Olha lá, que legal. Olha que bacana, cara. Olha isso. Cara, que legal, cara. Olha lá. Tá descendo lá, ó. Que legal, cara. Ô, Voanese. O que que é agora? Ah, eu não aguento. Ô, Voanese. Ô, Voanese. Que bonito. Que tá legal o negócio, hein. O pessoal vim de helicóptero te ver. O pessoal vim te conhecer de helicóptero, rapaz. Que bacana, hein. É, mas eu não vou, não. Não vai, não, rapaz? Caiu fora. Bom, é isso, pessoal. É a questão mesmo que a gente aqui... Como a gente tá conversando aqui, né, cara? O pessoal, né? Ah, não. Venham buscar. Vamos isso, vamos aquilo. Vamos pra lá. Vamos festejar. Mas é pra gente, cara. Tchau, Voanese. Tchau, Voanese. Tchau, Tiago. Vou. 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 A gente tem que trabalhar, velho. Tá muito fácil o negócio aí, velho. Ai, meu Deus. Tchau. Ai, gente. E assim, cara. Esse trabalho que a gente vem fazendo aqui tá levando a família mesmo lá em cima, viu? Voanese. Rapaz, mandou bem, hein? Mandou muito bem. E o creme, o mais gostoso, né? O mais saboroso tá aqui, cara. Tá aqui entre nós. O mais gostoso disso tudo tá aqui, ó. Tá nessa casa, nesse lar. Nas brincadeiras que a gente vai começar a partir pra fazer agora. O Marcelo e eu vai fazer arte com o Voanese agora, hein? Agora o Voanese encontrou o dele, hein, Marcelo? Ai, meu Deus do céu. Rapaz do céu. Olha só, gente. Bom, queria agradecer a todo mundo que tá participando desse canal. Todo mundo que tá curtindo com a gente cada momento desse. Ontem já se viu, cara, um cara vindo de helicóptero pra te conhecer, cara. Você tem noção do seu nível de importância na vida daquela pessoa? Tem noção ou não tem? Sabe, indiferente daqueles que veio de carro, indiferente daqueles que veio de bicicleta. Vocês tem noção? Queria pedir desculpa pro Adilson, né? O rapaz do helicóptero. Porque ele parou o helicóptero dele lá do outro lado, lá, três quarteirões. E a gente foi ali de a pé receber ele. Porque é três quarteirões, né? Como de a pé. Então eu queria pedir desculpa pra eles, né? A gente foi lá, recebeu ele de a pé, trouxeram, andaram aqui pela nossa cidade, conheceram a nossa cidade. Quem sabe futuramente, às vezes, o Adilson, ele não consiga ajudar o nosso município, né? Ele vai saber quem que é essa pessoa. Não sei quem que é. Às vezes o cara pode ajudar o nosso município, né? Ele levantou o feitório. A gente... Olha lá, tá indo... Olha lá. Tá levantando de novo. A gente tem que agradecer, cara, essas oportunidades aí, cara. Olha lá, avô. Olha lá, que bacana. Obrigado, seu Adilson. Não deu pra gente tirar foto no seu helicóptero, mas olha, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, viu? Que Deus te abençoe. Um bom evento lá na Agri Show, lá, rapaz. Que Deus te acompanhe, viu? Se você puder um dia vir participar da nossa cidade, cada vez mais, venha, cara. Nossa cidade precisa de pessoas assim. Ô, Adilson. Vai que vai, menino. Vai que vai. Que legal. Olha lá, ó. Que bacana. Vovô. O carinho, o amor das pessoas por você é muito grande, hein? Parabéns. Você conquistou o mundo. Parabéns, vovô. Nunca fizeram um trabalho desse aí. Nunca. Aqui não. Ó, vim de helicóptero pra conhecer uma celebridade. Rapaz. Oi, Adil. Tudo bem? Ó, ó. Ó, que legal, vô. Tudo bem? Nosso vovô, né? Minha mulher, tá lá. Beleza. Bom almoço pra você. Obrigado por tudo. Viu? Deus hoje abençoe. Pena que troca uma ideia. Beleza? Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí, né, Marcelo? Show de bola. Tá forte. Tá forte. Graças a Deus. Não é viu aí na Eliana? Obrigado pelo carinho, viu? Que Deus o abençoe muito. Minhas meninas adoram. Vovô, a mãe não tá mais ali, vô. Ai, que gracinha. Fiquinha. Adorando a Deus. Furo, hein? Levou a dona Eliana embora. E agora? Fala pra ele. Ele não entendeu. Fala pra ele. Ó, levou a dona Eliana embora. Levaram a Eliana embora, hein? Ele tá procurando. Ele tá procurando, viu? Olha lá. Ela te pegando lá. Olha lá. Olha lá. Levaram a Eliana embora. Sumiu, mano. O que que é? Levaram a avó embora. É. Você não falou... Você não falou que tava difícil, viu? Ó. Você não falou pra mim que tava difícil, que ela não gostava mais de você? Eu dei um jeito de dar uma passagem pra ela. E aí... E aí... Aí agora você vai ter que ficar aí agora. Agora eu quero ver, sentir saudade, viu? Ah. Tá preocupado que o helicóptero coisou. E... E foi... Foi... Longe lá, rapaz. Eita. Deus me perdoe sempre. Abençoe sempre. Amém. Tantas coisas boas que Deus tá proporcionando nessa casa, nesse lar. Seja protegido sempre pela obra de Deus, né, rapaz? Não foi ele. Não tem como a gente dar sequência. É ele que tá aqui guiando todo esse trabalho. Então a gente vem na condição sempre de humilde, colocando ele em primeiro lugar, justamente pra proteger todo esse lar aqui, né? Bom, amém, né? Amém, né, irmãos? Aí no amém mesmo, na graça de Deus, né? É isso aí. Amém, amém, amém. Obrigado a todos aí que estão participando. Obrigado a todos que estão acompanhando, curtindo, deixando seu like. E a gente só tem que agradecer tanto a espiritualidade que vem aqui trazer coisas tão legais aqui pra nós. Nós agradecemos demais todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Muito obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigado de coração, viu? Um abração. Fica com Deus, viu?